Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Vídeo bem bacana de hoje aqui. Bom, o pessoal tá comentando bastante aí como monetizar, como ganhar dinheiro com essas páginas do Facebook, né? Bom, se você não sabia, tem como sim você ganhar dinheiro aí com tua página do Facebook, né? O pessoal tá bastante colocando vídeos aí nas páginas aí, até pra criar, ganhar, ter uma renda extra, ganhando aí, monetizando sua página. É claro que eu não sei também, ou certo, se a página vai se tornar daqui a pouco como um YouTube aí, que você vai criar vídeos, vai estar colocando lá e eles vão estar colocando anúncios, né? A ideia inicial é essa, né? Então, assim, bom, mas o importante pra nós é que vai estar funcionando, vai valer a pena, vamos ter que testar, né? Vamos ter que fazer. Mas, pra conseguir isso, tem, né, uns requisitos, né? Uns requisitos como o YouTube também tem aí pra você começar a monetizar. Tem aí os seus requisitos do YouTube e o Facebook também tem os seus requisitos. Bom, eu então nesse vídeo quero mostrar pra ti como que você vai ver lá se tua página, ela já tá apta pra começar a monetizar, como que vai acontecer e quais são esses requisitos, né, também. E como você faz pra ver os requisitos pra você alcançar aí esses, tudo que o Facebook quer aí pra liberar essa monetização pra ti. Vamos ali no computador pra mostrar pra ti como que funciona, então. Bom, pessoal, eu estou aqui na minha página já. E aqui na minha página, né, eu vou mostrar pra vocês como que você faz, como que ela já tá, como mudou ali na questão das ferramentas, pra ti ter uma ideia de como que ficou. E também mostrar como é que você vai colocar vídeos, como que é um pouquinho da funcionalidade desse novo painel aí deles, dessa mudança. E também, né, claro, já quero deixar aqui, eu tenho meu nome aqui, se alguém quiser aí já curtir minha página aí, fique bem à vontade aí pra estar ajudando aí também a minha página a crescer mais. Beleza? Bom, vamos lá. Então primeiramente você vai clicar aqui, ó, você vai clicar em configurações. Bom, pode vir por configurações ou direto em ferramentas de publicação, tá? Então vamos aqui em ferramentas de publicações, vamos direto. Né, pode ver que vai abrir aqui, ó. Então aqui, pessoal, vocês já vão ver que tem aqui, ó, estúdio de criação, coleção de som. Coleção de sons é pra você pegar sons que tem, já são sem direitos autorais pra você poder utilizar nos seus vídeos, tá? E o estúdio de criação, então, abrindo aqui, é onde você vai estar publicando seus vídeos e tudo mais. É só abrir aqui, então, pra mostrar pra vocês. Então aqui já tem algumas novidades, né, pra carregar aqui, ó, gero envolvimento com estreias. Você pode estar carigando teu vídeo aqui, todos os vídeos que você quiser fazer uma transmissão ao vivo, carigar vídeos, né, uma publicação. É a mesma forma que você faz lá no publicar lá pela tua página também, é, você faz por aqui também, tá? Então aqui tem cria publicação e tudo mais, né, aqui as informações dos últimos sete dias. Então aqui as informações, que depois você pode estar vendo todas as informações que você desejar. Desempenho e tudo mais, né, bem bacana aí, ó. Fidelidade, público, ganhos, tá? Caixa de entrada aqui, ó. Só fechar aqui. Olha aí que legal. Aqui já vai te mostrando tudo, né? Olha só, pessoal. Fidelidade. O público, né? Vídeos, o que são espectadores envolvidos, estão assistindo. Olha só. É bem bacana aqui. Aqui vai ter data no gráfico. Claro que eu já vou falar que a minha página não está apta ainda para monetizar. Então por isso que tem muitos gráficos aqui que estão sem nada. Então aqui os ganhos, né, também. Bom, aqui é a monetização. Então aqui, ó, nenhuma violação, tal, de monetização. Então a minha página ainda já está, ela está indo tudo certinho com ela, né? Coleção de sons. Aí você pode escutar aqui o que você quer, né? Para estar... Aí, ó. Usar, para estar usando lá na tua... Então aqui também você tem a opção de colocar aqui, de estar vendo o teu Instagram, né? Acompanhar aqui as suas postagens de Instagram, vídeos, fotos, carousel, stories, IGVT, né? As informações da conta também e tudo mais. Criar uma publicação. Tá. Então, beleza, pessoal. Como que você vai fazer para saber, então aqui, bom, comentar o seguinte. Para você ter um bom enganjamento, é sempre interessante você publicar. Você que agora tem interesse em criar uma página para monetizar e começar a ganhar dinheiro com isso. O interessante seria você criar, então, uma página e começar a criar vídeos. Colocar vídeos neles, mas lembrando, tem que ser vídeos sem direitos autorais, tá, pessoal? Então, no próximo vídeo aí eu vou estar fazendo para mostrar para vocês como pegar vídeos sem direitos autorais. É onde você vai poder estar publicando, né? Na tua página. É claro que você tem que criar um nicho aí, né? Para trabalhar em cima disso daí, para atrair um público legal. Então, já se inscreve no canal, então, para você estar recebendo os próximos vídeos, para aprender um pouco mais e também conseguir monetizar as páginas, tá? Eu vou mostrar aqui, então, agora. Vou estar pulando aqui para ganhar dinheiro aqui, ó. Esse link aqui eu vou estar deixando na descrição para quem quiser ver se a tua página já está apta e quanto falta para começar a ganhar, né? A começar a exigir a monetização da tua página. Então, o que acontece? Aqui, ó. Aqui embaixo já tem várias páginas aqui. Tem várias páginas de cliente. E, bom, pode ver aqui que tem algumas páginas que elas não estão monetizadas aqui, ó. Aqui está tudo ok, mas aqui para cima, né? 4% dos... Aí está bom aqui. As exigências que o Facebook exige. Tem que ter 10 mil seguidores, tá? Na página. E aqui tem que ter 30 mil visualizações, tá? Nos últimos 60 dias. Ou seja, tem que ser vídeos de, no mínimo, 3 minutos e que seja 1 minuto de vídeo, pelo menos, visualizado. Então, essas são as exigências que o Facebook pede. Então, assim, não é tão fácil também. Mas tem muitas páginas hoje em dia de pessoas aí que já passou dos 10 mil aí e está, de repente, faltando algumas coisas, questões de vídeos. Então, bora lá bater essa meta aí. Tá? Então, aqui, ó. Então, eu vou pegar uma página minha aqui que já está... que eu trabalho, utilizo. Por exemplo, essa daqui, ó. É uma página que a gente tem, né? Que é nossa. Então, a gente está aqui nos 64% dos 10 mil. E mais visualizações em vídeos. Como a gente não usa muito vídeos na página. Então, está em 1%. Aqui não tem nenhuma restrição sobre as diretrizes aqui. Não estamos infligindo em nenhuma... nada deles, né? Já essa página aqui, essa página aqui, então, ela já está com os 10 mil seguidores. Já passou dos 10 mil seguidores, né? Aqui não está infligindo nada, né? Do que não é permitido. E os vídeos é o que nós... Essa página nós vamos ter que trabalhar muito mais vídeos, né? Para nós alcançarmos aí essa meta dos 30 mil visualizações. Batendo essas três... Essas três opções que eles desejam, que querem, que tenham batido. A gente vai receber uma notificação, então, dizendo que essa página já passa a ser monetizada. E aí, sim, pessoal. Aí, lá na página, né? É que vai aparecer aqui em monetização. Aí vai começar a aparecer o nome da página. E vai começar a aparecer os vídeos e os ganhos que você vai estar recebendo. Então, pessoal, gostou desse vídeo aí? O que você achou legalzinho? Então, vamos trabalhar aí agora as suas páginas. Vamos começar a trabalhar melhor. Vamos postar mais vídeos aí. Vamos achar um nicho bem legal para trabalhar com vídeos. E fazer esse pessoal aí curtir muito a página para alcançar os 10 mil. E depois deslanchar nas visualizações e começar, claro, a ganhar dinheiro. Tem bastante pessoas aí que já vivem com isso, já vivem monetizando e ganhando dinheiro com as páginas do Facebook. Beleza? Então tá. Espero ter ajudado você com esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Desejar se gostou. Se inscreva no canal. Deixe aí seu like. Se inscreve aí para você receber aí os novos vídeos nossos. O próximo vídeo a gente pretende fazer aí também. É para te mostrar aonde você vai buscar vídeos sem aí estar tendo complicações. E depois para estar publicando aí na tua página. Beleza? Tem um outro vídeo bem bacana aí. Como sempre também vem mais vídeos legais aí para frente. Então não perca tempo. Se inscreve no canal aí. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.